O ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma semana decisiva no Tribunal Superior Eleitoral com um julgamento que pode torná-lo inelegível por oito anos. O que é isso? Ter impedido de disputar eleições até 2031. Meu caro Malco Camarques, bom dia pra você, boa semana. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos, bom dia, ouvintes, boa semana a todos. Bolsonaro sabe, sabia que cometeu um crime quando convocou aquela coletiva e aquela ação com vários embaixadores para falar mal das nossas instituições, para dizer que se perdesse a eleição, eventualmente teria sido uma fraude e para legitimar um possível golpe. Ao fazer isso, cometeu abuso de poder econômico, ao fazer isso, cometeu abuso de poder político, ao fazer isso, fez também o uso indevido dos meios de comunicação. Uma cesta de crimes com provas gravadas por ele mesmo e dificilmente ficará livre da punição de ficar inelegível por oito anos. Ô Ricardo Kertzmann, você acha que há um, a não ser um, além de um clima, vamos dizer assim, mas elementos que podem levar realmente à condenação de Jair Bolsonaro? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos, boa semana pra todo mundo. O Malco já resumiu bem, né? O ex-presidente está sendo processado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. É uma ação que foi movida pelo PDT por causa da reunião, como o Malco falou, dos embaixadores em julho do ano passado, ainda antes das eleições. As acusações, Eustáquio, de uso de equipamento público, né? No caso do Palácio do Planalto, uso de dinheiro público, já que a reunião foi financiada pelo governo, e também o uso, como o Malco já lembrou a gente, já falou pra gente, dos canais oficiais de comunicação, porque ele divulgou aquela reunião nos meios de canais de governo naquela televisão estatal, também na sua conta de Facebook, aquelas lives que ele fazia, e ele fazia essas lives lá no Palácio do Planalto. Na reunião, ele afirmou que o sistema eleitoral brasileiro era fraudado e prometeu apresentar provas, que nunca fez. Ele também atacou as urnas eletrônicas e disse que iria demonstrar que elas não eram seguras e também nunca demonstrou nada. Com isso, Eustáquio, amigos, ele influenciou dezenas de milhões de eleitores que passaram a duvidar das urnas, o que impactou significativamente o processo eleitoral e aí sim caracterizou o crime de que ele é acusado. A gente mesmo, a Rita mesmo, aqui, diversas vezes no Converso de Redação, ela falou que queria auditoria das urnas, ou seja, a propaganda criminosa do Bolsonaro funcionou e funcionou com muita gente. Tem que ser processado, tem que ser condenado, sim. E o Ricardo falou sobre lives do ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando que neste momento o presidente Lula faz a sua live semanal. Começou na semana passada, vai ser toda terça-feira, mas como ele viaja para a Europa hoje, ele não vai fazer a live amanhã, está fazendo neste momento. Ô Rita Bundin, e a perspectiva, a expectativa para esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. O presidente Jair Bolsonaro, na época, era o presidente da República. E é engraçado que é uma linha muito tênue, né? O que ele poderia ou não fazer estando no cargo. Ele fez uma reunião com embaixadores, ele nunca falou nada contrário, ele sempre duvidou das urnas desde que ele foi eleito, inclusive, colocando em xeque, né? Mas a própria eleição sempre falou da necessidade de uma evolução no processo eleitoral. Essa dúvida não era só dele. E os outros políticos, outros políticos, outros partidos, também duvidaram e queriam uma auditoria nas urnas eletrônicas. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos partir para uma evolução, o voto é a coisa mais sagrada de uma democracia, de uma evolução nessa auditagem. Mas, enfim, é uma narrativa da vingança que foi construída e que está sendo colocada em prática. Eu acho também muito pouco provável que o presidente se livre disso, né? E a gente lembra que a própria ex-presidente Dilma Rousseff, na hora do impeachment dela, ela foi agraciada, digamos assim, pelo então Ricardo Lewandowski e pelo Renan Calheiros, com a manutenção dos seus direitos políticos. Eu acho que essa vingança, que não terminou ainda, contra a Lava Jato, contra aqueles que correram atrás da corrupção, ela ainda vai nos trazer outras cenas quase que bizarras. Eduardo Costa aqui pelo nosso chat no YouTube. O André Tavares está dizendo extrema-direita nunca mais. A Adriana Silveira, por outro lado, está dizendo que as urnas não são confiáveis. Está dando razão ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para você, Eduardo Costa, vai ser um julgamento técnico ou haverá uma vingança, como pontuou a Rita Mundino? Por ter mais de 40 anos cobrindo eleições, eu vi quando o ministro Carlos Mário Veloso, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, anunciou a criação das urnas eletrônicas. Eu não me canso de repetir que eu tenho informações técnicas, eu vi inúmeros exemplos, eu aposto, eu ponho as minhas duas mãos, os meus dois pés no fogo, e se precisa um dia que eles queimem, de que as urnas são seguras. Mas ainda assim, ainda que eu achasse que não, por exemplo, a Adriana que falou aí na live, né? A Adriana falou que as urnas não são confiáveis. A Adriana tem o direito de falar isso. É direito dela enquanto cidadã. O que não pode é um presidente da república, no exercício da sua profissão, reunir embaixadores, reunir representantes do mundo inteiro para sacar contra o sistema eleitoral, sem provas. Isso é mais do que irresponsabilidade. Isso é crime. E por isso mesmo, a dúvida é se ele vai tomar de 7 a 0 ou 6 a 1 no julgamento. Porque tem um ministro indicado por ele, que é o Nunes, não sei o quê. Agora, não bastasse isso, eu fiquei quatro anos falando que o governo do Bolsonaro na área econômica tinha muito valor, que era um governo... Mas que ele ia perder pela boca. Você viu o que ele fez nesse fim de semana? Do nada. Ele está lá em Judiaí, num evento lá de filiação de novos prefeitos, ao PL, e de repente o astronauta e ex-ministro dele, Pontes, fala do grafeno, que é uma substância, é um material composto de átomos de carbono, e que por ser simplesmente mais fino e mais condutor do mundo, é reconhecido como o futuro da tecnologia. Do nada, o Bolsonaro vira e fala assim, ah, esse grafeno tinha na vacina, ainda faz e outras, e acumulava no testículo, no ovário. Ontem ele teve que fazer isso. Ele falou, desculpa, gente, foi mal. Quer dizer, não toma jeito. Sabe, você que gosta do Bolsonaro, está me ouvindo, eu não tenho nada contra ele. Ele não toma jeito. Não tem jeito. Vai tomar de 6 a 1 ou 7 a 0. E aí E aí E aí